A galera tá no clima Sexta-feira a noite vai começar Já postei para a galera Onde o fervo vai rolar Semana inteira trabalhando Ralando e esperando Agora é hora de comemorar A casa tá liberada Você beijar não vai faltar Por favor me acompanhe Quem quiser pode entrar Solta o som, ae A galera tá no clima Hoje o chão vai tremer Deixa acontecer Hoje tem festa, vem comigo Você não vai se arrepender É sexta-feira a noite vai começar Já postei para a galera Onde o fervo vai rolar Semana inteira trabalhando Ralando e esperando Agora é hora de comemorar A casa tá liberada Você beijar não vai faltar Por favor me acompanhe Quem quiser pode entrar Solta o som, ae Solta o som, ae A galera tá no clima Hoje o chão vai tremer Deixa acontecer Hoje tem festa, vem comigo Você não vai se arrepender Solta o som, ae A galera tá no clima Hoje o chão vai tremer Deixa acontecer Hoje tem festa, vem comigo Você não vai se arrepender